Atravessamos o México de ponta a ponta. Mil quilômetros de viagem. Cidade Juárez. Mais uma fronteira com os Estados Unidos. Uma região tensa. E explosiva. Segunda-feira, 10 horas da noite. Um incêndio atinge um abrigo de imigrantes. É madrugada aqui em Cidade Juárez, no norte do México, na fronteira com os Estados Unidos. Estamos chegando no local do incêndio. Esse prédio, onde funciona uma estação de imigração. Aqui ficam detidos imigrantes e várias partes do mundo têm sido encontrados pelos agentes do departamento de imigração. O incêndio aconteceu em uma das celas, na área masculina. Nesse momento, a gente percebe a presença de dois soldados da Guarda Nacional. A área está interditada e as informações vão chegando a todo instante. Imagens do circuito captam o momento do incêndio. Segundo as autoridades, aqui 68 homens estão trancados. Alguns chutam a grade de proteção na tentativa de escapar. Oficiais caminham próximo ao local, mas não liberam os migrantes. O fogo se alastra. Em poucos segundos, a fumaça toma conta de tudo. Um cenário angustiante e que impressiona. Uma corrida pela vida. 40 pessoas morrem. E 28 são levadas em estado grave a diferentes hospitais da região. A esposa de uma das vítimas comove o mundo. A venezuelana Viangla Infante grita desesperada. A imagem dela se torna o símbolo dessa tragédia. A família guardava a análise dos documentos para entrar nos Estados Unidos. Na porta do centro, o clima é de revolta. São seis horas da tarde aqui em Juárez. Estamos em frente ao centro de imigração, onde aconteceu um incêndio nessa madrugada que matou pelo menos 40 pessoas. Essa é a situação. Uma situação geral de comoção. As pessoas chegam até aqui para protestar e também para homenagear aqueles que morreram. A grande maioria dessas pessoas também são imigrantes. Em geral, da própria Venezuela. Juan Paulo tenta há três meses atravessar a fronteira com a esposa e as duas filhas. Pergunta o que ele pensa sobre o incêndio no abrigo. É uma situação muito espantosa. Para nós, um verdadeiro genocídio. Um genocídio do Estado executado dentro de uma instituição do governo mexicano. Tudo aconteceu dentro de uma instituição do governo mexicano, enquanto o local era vigiado por oficiais. Ocorreu este crime que há ocorrido, nós o declaramos. A responsabilidade é deles. Por isso, solicitamos ao mundo que se solidarizem conosco. Que verdadeiramente se solidarizem. Bolsonaro, o Juan Paulo mobiliza dezenas de colegas. Minhas palavras se han quebrantado neste momento. Porque o dolor de todo o que se vive aqui não se pode tapar com um dedo. Não podemos nos esquecer desse acontecimento. Espero que isso não fique impune. Queremos a ajuda de organizações comprometidas em defender os direitos humanos. E a defender os imigrantes do mundo inteiro. É uma injustiça. É uma injustiça. Esse lugar não é uma alberga. De jeito nenhum. É uma prisão. Nos colocam em celas. Nos trancam. E não nos deixam sair. Mas precisamos ser resguardados. Porque somos migrantes. Não saímos de nosso país porque quisermos. Estamos buscando melhor qualidade de vida. Estamos no centro da cidade de Juárez. Aqui nesta região não é difícil encontrar imigrantes ilegais. Eles estão em todas as partes. Todos à espera de uma oportunidade. Estão dispostos a arriscar a própria vida. Aqui nesse humilde hotel podemos ter uma noção muito grande de como estão os venezolanos. À espera da oportunidade de entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Vejam só. São mulheres. São crianças. São jovens. São pessoas de mais idade. Todos à espera da chance de entrar nos Estados Unidos. Uma travessia que sempre é arriscada. E que muitas vezes pode terminar em tragédia. Antes de procurar atravessar ilegalmente, eles tentam uma permissão de entrada. Hendrik tem 19 anos. Deixou a família na Venezuela. E mesmo depois de perder amigos o incêndio, não desiste de tentar fazer a travessia. Essas pessoas não deveriam ter morrido. Sei que eu também posso morrer. Mas estou disposto a tudo. É a decisão mais importante de minha vida. A principal decisão é minha. Maristela também veio da Venezuela. Eu ando com um grupo de família, que somos 15, onde somos 7 filhos. Entre eles, um filho de 2 meses. Maristela tem 3 filhos. O mais velho, de 25 anos, conseguiu atravessar. Ela e o filho do meio, de 23, esperam há 20 dias. Que às vezes comemos, às vezes não comemos. Às vezes temos para dormir ou não temos para dormir porque os albergues aqui estão llenos. E então não nos podem receber. E se nos recebem, na manhã temos que ir para a rua. Ganhava o equivalente a 7 dólares por mês como professora. Mas somos venezuelanos. Além disso, somos seres humanos. E não merecemos isso. Tu falas uma coisa importante. Em venezuelano, tu era uma maestra. E agora? Aqui sou uma imigrante. Sou um ser humano igual que todos os que estamos aqui. Porque eu posso ser docente, ele pode ser um trabalhador, ela pode ser uma trabalhadora social. E tudo isso. Mas aqui todos somos iguais e temos um só propósito. De chegar para onde queremos chegar. Ainda abalada com um incêndio, Maristela desabafa. Que situação passou anoche? É algo que... Que é algo demasiado lamentável. E que toda a família tenha fortaleza por todos os migrantes que morreram, porque não merecemos passar o que passou. Pergunto se ela tem receio de ser deportada para Venezuela. Claro. Eu, às vezes, tenho que sair com um dos filhos para que não me agarre a migração, porque já venimos correndo desde que entramos a México. Maristela também me conta que prefere se arriscar do que ficar na Venezuela. Já estamos arriesgando desde que saímos e nos montamos em uma lancha. E duramos em uma lancha certo tempo e cruzando na selva dois dias e meio. Javier é venezuelano. Vivia na Colômbia, onde trabalhava como cozinheira. Aos 28 anos, decidiu arriscar a travessia. Por que decidiu tentar cruzar para os Estados Unidos? Pois, já a economia, o pago ali não estava bem bom para alguns, não alcançava para nada. Quanto tempo aqui? Aqui tenho sete meses. Sete meses? Sim. E todavia não consegue cruzar? Pergunto a Javier por que esse tempo todo de espera. Não sei, a cita não funciona, outros anos não funciona. Quero entender se esse encontro que ele diz é com algum coiote. Há muitos coiotes que enganam as pessoas, não? Ah, não, não conheço nada disso, não ouço nada disso. Na estrada rústica de terra, que leva a uma das entradas clandestinas no território americano, observa a ação de dois coiotes com um grupo de imigrantes venezuelanos desesperados. Eles querem entrar nos Estados Unidos de qualquer jeito. Fogem da fome em seu país de origem. Na imigração clandestina, coiote é o agente que conduz os imigrantes pelas áreas de fronteira, mediante pagamento. Aqui, eles são essenciais no funcionamento desse esquema clandestino. Percorremos as áreas mais decisivas da fronteira entre México e Estados Unidos. Até que conseguimos documentar o exato momento em que coiotes tentam atravessar com quatro venezuelanos. É um momento nervoso. Parte do grupo atravessa. Até um cachorro é levado com eles. O cão é usado como guia na perigosa travessia. De repente, algo acontece. Do lado americano, a vigilância se aproxima. E impede a travessia. Eles voltam rapidamente. O cachorro também retorna. Consigo me aproximar dos coiotes. E após uma conversa, inicialmente tensa e desconfiada por parte deles, consigo convencê-los a contar sua história. Aqui na região do Vale de Juárez, começo de noite, estamos na fronteira entre México e Estados Unidos e encontramos esses dois rapazes que estão à espera de uma oportunidade para poder entrar em território americano. Ambos têm 18 anos e usam nomes e código, procedimento próprio no universo dos coiotes. Eles vêm da cidade de Pajal, famosa por tercio lugar onde o lendário líder revolucionário, Pancho Villa, foi assassinado em 1923. Eles dizem que não sentem medo da polícia de imigrantes. Polícia que, aliás, se tornou mais ativa no lado mexicano, exatamente pela pressão exercida pelo governo americano. Eles me davam as últimas explicações quando são surpreendidos. A polícia de imigração está chegando. Começo a narrar tudo. Fugindo em grande velocidade. E essa é a vida de quem tenta cruzar a fronteira. A fiscalização surge e eles tratam de tentar driblar a fiscalização. Correm com isso riscos. O carro da polícia está dando marcha a ré. Vejam só, além desses dois que nós entrevistamos, a gente consegue ver daqui outras pessoas. São outros rapazes, é um grupo de pelo menos 10 pessoas. Todos eles tentavam cruzar a fronteira com os Estados Unidos. Vejam só, os policiais já estão correndo em direção a eles. É um flagrante dessa situação, uma situação social, uma situação policial e uma situação de imigração entre os países. Vejam só, a polícia perseguindo os rapazes que estavam tentando entrar nos Estados Unidos. São riscos que eles aceitam correr. Muitos morrem desta forma aqui, nessa fronteira tão explosiva do planeta. E esta é uma das rotas usadas pelos coiotes que guiam imigrantes ilegais para tentar entrar nos Estados Unidos. Eles buscam brechas na fiscalização. Coiotes como esse chegam a lucrar até 1.500 dólares por pessoa que eles conseguem ajudar a entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Uma jornada que muitas vezes termina em morte. O desespero para cruzar a fronteira faz as pessoas tomarem medidas extremas. Uma imagem que marca uma geração. Um homem se aproxima de uma ponte com um bebê no colo. Ele abaixa, deixa a criança de um ano de idade sozinha e foge. Segundos depois, a patrulha americana chega. Descobre que o homem é pai do bebê. Agora o menor abandonado, sob custódia do departamento de refugiados dos Estados Unidos. Governos com setores corruptos. Policiais nem sempre confiáveis. A máquina do crime organizado auxiliando os seres humanos desesperados a cruzarem fronteiras. O que a humanidade tem a aprender com a imigração ilegal? Eis a pergunta. Roberto Cabrini, Câmara Record. Colante.